Pagode do João Lima Você era de um jogo de jogo que fica no colombaneiro Eu só sei que o som do batuque é o truque do seu balance Pretacola comigo porque tô amando você Quando o canto da ciria ilusiu no seu olhar Acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar Tem veneno seu perfume que me faz o seu refém Seu sorriso tem um lume que nenhuma estrela tem Tô comendo desse doce, tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação Essa boca que me beija me enlouquece de paixão Te liguei numa bandeja a chave do meu coração Seu tempero me deixa bolado é o meu misturado com ele No seu colo eu me malo, eu me molo até numa casinha de saber Com ele no galado debaixo dessa tua saia gudei Quando roda no pão vai querer fazendo o suí Minha deusa, esse teu encanto parece que vem do ele Você é de um jogo de jogo que fica no colo a bander Eu só sei que o som do batuque é o truque do seu balance Pretacola comigo porque tô amando você Tomia Gerais 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 Preta cola comigo porque vou amando você Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, mas hoje tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Se tente dizer, mas eu já superei você Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Foi, mas não é mais, a número um da minha vida Se tente dizer, mas eu já superei você A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Turma do pagode Turma do pagode Já não vou mais, prendi num só sorriso pra você Não quero mais, na sua vida ser só mais um beijo Cansei por dar um passo ao sofrimento E a gente já não rola muito tempo Pra que tentar? Valeu demais a nossa experiência É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade O que não é pra se deixar rolar Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo Tá faltando E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo Fagode do João Lima! Ih, gente!